Olá, eu sou Manuela Castro Salles, médica geriatra do AP Vida Notre Dame Intermédica. Eu trouxe algumas dicas para vocês sobre envelhecimento saudável. Muitas pessoas chegam nos consultórios buscando envelhecer saudável. Hoje no Brasil nós atingimos uma longevidade muito grande. A nossa expectativa de vida aumentou nesses últimos 50 anos enormemente. Passou de 40 e poucos anos para 76 anos hoje. Mas infelizmente a nossa população ainda envelhece com muita dependência. As pessoas com 80 anos hoje, metade delas tem dependência funcional. Precisam de ajuda das pessoas para tomar banho, para comer, para o seu autocuidado. E agora nós vamos dar algumas dicas de como chegar nessa fase com qualidade de vida e autonomia. Número 1. Movimentos. Atividade física. Atividade física é fundamental para manter a sua massa óssea, a sua força física, massa muscular e também a sua cabeça funcionando. Porque atividade física pode espantar vocês, mas prevenir demência. Segundo ponto. Socialização. Um estudo grande, uma pesquisa feita em Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas que viveram mais eram aquelas pessoas que tinham uma rede de apoio maior. E o que é essa rede de apoio? Mais amigos e mais família. Essas pessoas eram mais felizes. Terceiro lugar, uma dieta saudável. E aí o que é uma dieta saudável? Evitem alimentos embutidos, aqueles alimentos ultraprocessados que vêm em latinha, temperos em latinha, presunto, salsicha, carne vermelha. Dê preferência a carnes brancas. E alimentos frescos, frutas e verduras, pelo menos 3 porções ao dia. Quarto ponto. Hábitos saudáveis. Evite o tabagismo e evite o etilismo. Cerca de 30% dos cânceres são causados por maus hábitos de vida. Por último, controle das doenças crônicas. Se você é hipertenso, diabético, tem osteoporose ou qualquer outra doença crônica, precisa fazer acompanhamento médico para ter um bom controle dessas doenças e viver mais e melhor. Com isso, nós, a PIVIR e NDI, acreditamos que estamos cumprindo o nosso propósito. Trazer saúde de qualidade para a nossa gente. A PIVIR e NDI A PIVIR e NDI A PIVIR e NDI